E gastos com testes de Covid vão poder ser deduzidos no imposto de renda. Mas atenção, nem todos os exames entram nessa regra. Acompanhe agora para você não ter dúvidas na hora de declarar. Pois é, com o avanço da pandemia, muita gente correu para fazer os testes da Covid, né? Tanto em laboratório quanto em farmácias. De acordo com a Receita Federal, o exame feito em laboratório pode ser declarado ou deduzido, desde que comprovado o pagamento. Já o teste feito em farmácia, mesmo com a nota fiscal, não vai ser aceito, então não pode ser deduzido. Para declarar o teste, é necessário ter os comprovantes de pagamento dos testes feitos em laboratório. Na declaração, o contribuinte deve colocar o valor do exame e o número do CNPJ do laboratório corretamente. Também é necessário guardar o comprovante das despesas por cinco anos, caso caia na malha fina. E é bom ficar atento às regras do fisco para fazer essa dedução das contribuições médicas. Esse imposto de renda começa a ser aceito em março. Volto com vocês do estúdio.